Oi meus amores, tia Dai aqui e olha pessoal que fofinho esse desenho que eu trouxe para pintar com vocês hoje. Sabe o que é pessoal esse desenho? Esse desenho é uma sementinha, só que é uma sementinha que ela tem vida, ela tem olhinhos, mãozinhas e um sorrisinho muito fofo. Muito legal né pessoal? Essa sementinha vai acabar se transformando numa plantinha depois que ela for plantada né? Mas por enquanto ela é só um desenho, então a gente vai pintar ela bem linda e eu já comecei fazendo alguns detalhes de verde e água como vocês podem ver e depois eu passei para o verde escuro, vou passar em algumas partes aqui e fiz a frutinha dela de vermelho e está ficando muito lindinha. Então pessoal, se vocês gostam de assistir os vídeos aqui do canal, se vocês gostam de pintar desenhos com a tia Dai, não esqueça de clicar no gostei, tá bom? O gostei é o joinha para cima. Todas as vezes que você clica no gostei, você está dizendo para o YouTube que você gosta dos nossos vídeos e assim, toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, tá bom? E claro, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para não perder nenhum vídeo legal. Todos os dias tem vídeos novos aqui para vocês, tá bom? Fiz alguns detalhes com esse vermelho mais escuro, né? Que é o vermelho carminho e agora estou fazendo o rostinho de amarelo. O que vocês estão achando do nosso desenho, pessoal? É mesmo? Ah, que legal! Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando, tá bom? Estamos agora finalizando o rostinho da nossa sementinha e vamos fazer as mãozinhas e os pezinhos. Acabando esse vídeo aqui, pessoal, corre lá no canal que tem um monte de outros vídeos legais para vocês assistirem lá, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo, beijo! Tchau!